Você não come, Rosa? Seu Camilo, eu... Eu perdi o apetite depois que o Frederico me disse, viu? E o que foi que ele te disse? Que o... Que o seu Gregório já sabe de toda a verdade. Já tá chegando a hora da gente ir pro xadrez. E é por isso que eu... Perdi totalmente a fome. Cês tão com medo, mas eu ainda tenho esperanças. É, mas... Dessa vez eu tô te achando preocupada. Não é que o seu Molina me disse uma coisa aqui? O que ele te disse? Ele disse que eu tô sendo enganada. Que o Carlos... Não se chama Carlos. Deixo o óbvio, faço os meus pés no chão. Ele diz que filhas mining, eu... Ele diz que filhas e selv они... Tudo dá pra alguma coisa lá? Ele diz que filha tickets, μας nåam... Gente que o menos oしゃ quater. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lágrimas.